Música Alô amigos da Best Femin, Best Cam dessa semana em nome da Hammerhead, nós estamos aqui na sede do Corinthians, onde acabou, nessa manhã de domingo, foi o final da fase nacional do desafio Caixas Loterias da Natação Paralímpica. E é o dia que a natação da Seleção Brasileira Paralímpica está viajando para os Estados Unidos, onde nessa semana enfrenta o Parapan, que vai ser na cidade de Pasadena, na Califórnia. Conosco o Head Coach da Seleção Brasileira, o Leonardo Tomazella Araújo, que vai nos contar um pouco, primeiro, como foi o desafio Caixas desse ano, que houve uma mudança, nós tivemos um pouquinho mais apertados os índices para a natação desse ano, comprometeu um pouquinho, talvez o número de participação, era a impressão inicial, acabou não sendo, porque a natação paralímpica do Brasil melhorou muito. E aí, Léo, o que você pode dizer para nós? Poxa, primeiro prazer, estou fazendo parte da Best Cam. A ideia nossa é deixar o nosso circuito nacional forte. Eu até estava ouvindo de alguma modalidade que eu não me lembro qual agora, que para ter uma seleção forte, desenvolver o esporte, você precisa ter profissionais em todas as áreas, de arbitragem, de organização de evento, o nosso caso é de classificação funcional, com experiência internacional para trazer tudo, e uma competição forte no Brasil. Então, nós temos quatro competições fortes, são três etapas do circuito nacional. São os regionais? Não, as três etapas nacionais, e mais o nosso Open, que cada ano está ganhando mais fórum, com mais países vindo participar. Essas são as competições nacionais realizadas no país, sendo uma internacional? Isso, e tem as regionais, tem as competições estaduais, tem as escolares, tem diversas competições. Essas quatro são as nossas principais. E para deixar essa competição forte, melhorar o nível técnico é uma coisa importantíssima. Então, os índices foram apertados em algumas provas, algumas classes, mas o número de participantes não caiu tanto, foi bom. E agora a gente vai trabalhar para aumentar esse número, mantendo um nível técnico bom. Isso é quase como uma consequência. Quando você dá uma apertada no índice, tem um impacto. O impacto inicial talvez seja uma diminuição, mas graças ao bom trabalho que tem sido feito na natação paralímpica em todo o Brasil, nós tivemos um aumento, ou talvez até a manutenção do número de atletas, que eu acho que é importante nesse aspecto. Agora, vem a principal competição da temporada, essa sim é o principal objetivo do ano de 2014, para a seleção paralímpica. Nós estamos com a seleção brasileira viajando para a Califórnia e enfrentar o Parapan. Como será isso, Léo? O Brasil está pronto? Está pronto, está pronto. Está com uma expectativa muito grande. Fizemos uma temporada boa, falei para os atletas nas oportunidades que nós tivemos, os atletas que estão treinando no centro de referência, que esse primeiro momento é para a gente conhecer os atletas, conhecer como é que funciona o sistema. E você só está o quê? Seis meses no emprego, não é isso? Seis meses. É uma condição nova. Agora você está indo para o Parapan, e você já conhece os adversários ou ainda não? Já. No mesmo final de semana do Parapan, vai estar tendo um campeonato europeu, que vai ser em Hoven, lá na Holanda, onde a gente competiu esse ano. Então, os europeus não vão vir, mas a seleção americana está completa, o México, a Colômbia, a Austrália, a Nova Zelândia, a África do Sul. Então, é bom que os nossos principais atletas vão ter adversários fortes. Então, o André Brasil vai estar com adversários fortes, o Daniel Dias com adversários fortes, o Thales, o Ítalo, a Edenia, enfim, todo mundo vai estar com adversários fortes. E é o que a gente quer, deixar eles competitivos a nível internacional. São cinco dias de competição, são várias provas, são várias classes, pessoas que não acompanham muito o Paranímpico. E você já fez um cálculo de medalhas? Dá para você fazer uma previsão de medalhas? O mínimo, o máximo, o ideal? Como seria isso? Existe essa projeção ou não? É, eu acho que de medalhas, não. O que a gente está buscando lá são marcas. Então, esse ano, uma outra novidade que teve na formatação da seleção foi a criação dos índices. Para você fazer parte da seleção em 2015, o primeiro critério é você atingir um índice mínimo. E esse índice é muito forte. E corresponderia internacionalmente a uma posição... A um segundo, terceiro do mundo. É forte, é forte. É muito forte. É forte, é forte. A gente chega na metade, antes da nossa principal competição, três atletas têm esse índice. O André Brasil e o Daniel Dias, que qualquer critério de convocação de seleção que você criar, qualquer um, eles vão estar dentro. Não tem como deixar fora. É, e o Thales, o que fez no Sem Costas, já no... Lá no Eindhoven, na Holanda, foi isso. Então, o que a gente procurou passar para os atletas, o que a gente está avaliando, o que a gente está trabalhando em cima, é para os atletas fazerem essas marcas. Fazendo essa marca, a gente com certeza vai saber que vai ter uma seleção forte no ano que vem. Então, quanto o maior número de atletas fizerem essa marca, melhor. A gente trabalha com um número de... A gente queria 12 a 15 atletas. Seria o nosso... Seria a seleção principal, o grupo que estaria sendo visado para o Rio de Janeiro. 12 a 15 atletas com esse índice. Aí a gente colocaria mais alguns que completariam o revezamento. Teria mais, talvez, vaga para algum jovem promessa, alguma outra coisa. Mas ter o número de... Se a gente tivesse 15 atletas hoje, com esse índice, a gente vai ter 15 atletas a nível muito forte internacional. Tudo tem um fator positivo e negativo. Eu acho que quando você força realmente o índice, aperta o índice, vai ter um impacto, aquela coisa toda. Ter o fator positivo, porque o pessoal vai ter que se motivar e nadar mais forte. Mas pode também ter aquele cara que ficou muito próximo, não entrando na seleção. Pode acontecer de um cara, talvez, se sentir desprestigiado, desmotivado e talvez ficar fora do programa até 2016. Vocês já pensaram? Porque tem que ser pensado, né? É. Então, por isso que nesse primeiro momento... Tem um ajuste, alguma coisa assim? É. A gente tem 25 vagas. Então a gente vai ter o índice, é o primeiro critério, mas não é o único. Ah, isso é importante. Então a gente vai completar as 25 vagas por índice técnico. Então, às vezes, o cara está muito perto. E o índice técnico é pela aproximação a esse índice, né? É um índice que foi criado aproximando desse índice mínimo de participação. Então, às vezes, ele está muito perto, eu vou evoluindo muito, está chegando, ele vai entrar por esse... Entendi. É um ajuste, é um ajuste. Isso. A ideia é que, talvez, o ano que vem, talvez não, mas depois dos Jogos do Rio, a gente comece a trazer só quem realmente fez o índice estar na seleção. Importante. Uma coisa interessante com relação aos Jogos do Rio 2016, a seleção olímpica busca uma vaga entre os 10 no quadro de medalhas, no número de medalhas total. O paralímpico já é um pouco mais paralímpico, é mais forte. É para ficar entre os 5. E eu sei que a natação é, talvez, o carro-chefe nessa... é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que vocês têm consciência disso e o trabalho não poderia ser diferente. E aí, essa meta de entre os 5 do mundo para o Rio 2016, isso é possível? O que você vê? Você vê isso com bons olhos? A meta é aberta. Porque depende de você. A meta é aberta. A meta é aberta, é pública, o comitê divulgou isso já há muito tempo. É ficar entre os 5, trabalhar desde antes de Londres para que isso acontecesse, estar com um programa bem desenvolvido. E é bem claro, a natação e o atletismo, acho que são os dois principais. É verdade. Eles têm uma perspectiva de talvez 9 a 11 medalhas de ouro a mais. Olha aí. Então, quando foi passado isso para a gente, foi importante a gente fazer todas as ações que a gente tiver visando o primeiro lugar do ranking. Porque a gente quer direcionar os atletas para todos terem o objetivo de ser o primeiro do ranking. De chegar no Rio com a maior possibilidade de medalha de ouro. Que é o que vai adiantar para a gente para conseguir o objetivo do comitê, que é a sequinha. Então, hoje a natação... A gente tem grandes seleções, né? Tem a Austrália, que está muito forte. Tem a China, que é muito forte. Tem a Rússia, a Alemanha. A Ucrânia. A Ucrânia. São várias seleções. Então, a gente conseguir colocar a natação entre os 4 países, acho que vai ser o que falta para conseguir essas medalhas a mais. E outra coisa importantíssima, a gente tem dois atletas que são excepcionais. Fora de série. Fora de série. Fora de série, são... Que estão muito bem estruturados. Tem ótimos treinadores, eles têm uma boa estrutura de treino. O Daniel fica na casa dele, está com a família dele. É tudo muito perto, é tudo muito fácil. O André também, que está com o Felipe treinando no Centro Olímpico, conseguiu montar uma estrutura muito boa. O nosso trabalho é trabalhar os outros atletas, para que mais atletas... Entram mais ou menos no mesmo patamar. Tomara que nós tivéssemos mais atletas nesse padrão. Eu acho que a natação paralímpica, o esporte paralímpico no Brasil, melhorou muito. E o Rio de Janeiro, tenho certeza, vai nos trazer a possibilidade até de nós colocarmos isso em prova. E eu tenho certeza que eu tenho acompanhado. Eu acho que o trabalho tem sido muito bom. Aliás, sensacional a contratação de corpo presente. Digo que foi um dos melhores, mais jovens treinadores que surgiu nesses anos. De grande destaque. Fez um trabalho muito bom no Corinthians, agora, à frente da seleção paralímpica. E era esse o destaque da Best Camp dessa semana. Desejando boa sorte, sucesso no Parabã. E a Best Camp, em nome da AME, a Red volta na próxima semana. Sucesso lá, hein? Traga muita medalha para nós. Valeu, sucesso.